Minhas queridas amigas, que saudade da Jussara, da Jusselma, da Juselma. Ai, como é bom ver vocês, né, aqui juntinho de nós, lembrando do céu, né, juntos, abraçando, naquela correria, naquela coisa gostosa, né? Obrigada, viu, minhas amigas? Obrigada, viu? Ó, vamos fazer o negócio aqui bem assim, cada um vai falar 30 minutos, depois nós vamos conversar, entendeu? Vamos falar sobre esse tema, que é facinho, tá na mão das seis duas, vai ser facinho da gente aprender, trazer perguntas do pessoal. Então, vamos começar, eu queria que vocês quiserem fazer a saudação inicial de vocês, a gente começa com a Jusselma, depois a Jussara fala pra gente, e aí a gente depois vai pra pergunta e resposta. Mas eu queria ouvir o oi de cada uma de vocês. Jussselma, vai. Ah, então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, divina, Rubens, uma alegria, realmente me lembrei com muita alegria daquele momento do ano passado, né, do céu, foi gostoso, foi muito vibrante, né? E uma alegria imensa ver Jussara. Jussara é a mensagem do acolhimento. A primeira vez que eu a vi em Nova York, a Jussara me recebeu com o seu grupo como se fôssemos velhas, velhas amigas, com muito carinho. E isso são atitudes que a gente não esquece. Tem um carinho muito grande por Jussara. E abraçar vocês pelos 12 anos de Rádio Fraternidade. Que beleza. Que beleza. Que maravilha. João Nunes dizia assim, um minuto de Espiritismo no ar significa milhares de mensagens de paz para vários corações. imagina 12 anos de Espiritismo no ar. Que maravilha. Parabéns a vocês, que Deus nos abençoe por essa oportunidade tão grande. Jussara, seu oi aí para a gente também te receber aqui com muito carinho. Ah, estou tão feliz, né? Esse ano cortaram as nossas viagens até para o céu, hein? Fala sério. Mas, enfim, nem passaporte para o céu a gente tinha, né? Mas é isso aí. É a conquista que nós temos que fazer, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Pelo menos virtualmente, né? Com a Divina, você, Rubens. Você sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. A Juselma, que eu não vejo há um tempão. Que lembrança boa essa que você trouxe, Juselma, quando você esteve aqui com a gente. Que alegria. E a todos vocês que se encontram agora, conectados, assistindo também pela Web Rádio Fraternidade, aqui, a nossa participação para trazer um pouquinho mais de luz até, um pouquinho mais do céu para nós, tá bom? Olha, então é o seguinte, a gente está jogando, até comecei a transmissão hoje, esqueci de falar, a gente está com um pulo, assim, que eu até perdi a conta de quanta gente está retransmitindo esse nosso futuro. Então, assim, é muito bacana. Eu queria agradecer cada parceiro, o pessoal que se juntou, o pessoal da FebTV que está pegando o sinal e está distribuindo para mais um punhado de gente. Então, assim, de coração, a gente fica feliz por poder partilhar essa mensagem consoladora. Juselma, a palavra é sua. Você vai falar meia hora para a gente e depois a Jussara, tá certo? É com você. Muito bem. Então, aproveitando também para cumprimentar todos os que estão conosco, né? Em todos os pontos deste mundão de Deus que estão nos ouvindo, apoiando, conversando mentalmente conosco. É uma alegria imensa e vamos nós à mensagem da manhã. A mensagem da manhã, ela me faz refletir o momento em que ela foi dita por Jesus. Porque quando Jesus disse que ele nos dava um novo mandamento, que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou, há duas expressões importantes que eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa afirmativa que está em João, capítulo 13, versículo 34. Primeiro, o momento não era um momento natural, simples. Era um momento de preparo para uma despedida. Era um momento em que antecipava a ceia no cenáculo, onde, logo após, haveria aquele momento da ação equivocada de Judas e, em seguida, a prisão de Jesus. Então, era um momento de extrema importância. E, por isso, essa afirmativa de Jesus, ela é ainda mais importante. Porque é quando a gente está saindo de casa, por exemplo, e a gente resolve... Oh, meu Deus, esqueci de avisar isso a fulano. E Jesus não esqueceu, não. Ele avisou ali. Olha, um novo mandamento vos dou. E essa expressão, um novo mandamento, é muito importante. Porque o mandamento já existia. Amar ao próximo com a si mesmo. Isso é dever. É um dever que... Difícil de cumprir, difícil de ser observado, mas já é um dever. Esse era um mandamento que já existia. E Jesus, então, traz uma palavra-chave. Um novo. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis. Que amasse o próximo com a si mesmo, não é? Desculpem. Que nos amássemos uns aos outros. E aí vem a expressão, outra expressão-chave. Como eu vos amei. Se não bastasse o convite para nos amarmos uns aos outros, que não é simples, é um belo convite desafiador para cada um de nós, Ele ainda coloca a frase que marca um processo de mudança em nossa alma. Como Ele, Jesus, nos amou. Então, é importante que logo nós vamos entender que Ele diz assim, no versículo 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele fechou uma orientação de extrema importância para nós outros, seguidores do Mestre Jesus. Para nós outros, que temos a alegria de conhecer a doutrina espírita que nos banha a alma com os esclarecimentos e com o consolo de Jesus. Então, repetindo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vós amais uns aos outros. Então, é uma recomendação de apoio mútuo. Porque, se nós conseguirmos fazer isso, se nós superarmos as dificuldades nas nossas relações, nós vamos certamente fortalecer todo um movimento de um conjunto de almas em favor da paz. Esse convite é um convite à superação das individualidades. um convite à superação dos melindres, das dificuldades. E colocar em mente o objetivo maior, que é a conquista da paz, que Jesus trouxe para nós como meta. e quando nós olhamos para os lados e olhamos para os nossos companheiros, será que nós já estamos conseguindo amar uns aos outros, como Jesus nos amou? E aí, a gente começa a pensar, mas como é que Jesus nos amou? Vamos tentar entender isso. Como é que Jesus nos amou? Então, eu trago uma palavra do Espírito Emmanuel. Jesus compartilhou conosco a sua obra e a sua vida. Ele compartilhou a sua obra e a sua vida. se nós conseguirmos compartilhar uns com os outros a nossa obra e a nossa vida, todos nós cresceremos. Mas, muitas vezes, nós ainda temos medo de que o fulano saiba o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, onde eu consegui a fonte de recursos. E, nesse medo, nesse zelo, nesse zelo, muitas vezes, nós nos afastamos do processo de confiança no outro. E, nessa condição, é preciso nós entendermos assim, não basta admitir a grandeza de Jesus, não basta transmitir os ensinamentos do nosso mestre, não basta representá-los em peças teatrais, em músicas, em pontos da arte, não basta defender Jesus com venência, não basta entoar-lhe louvores, não basta identificar o poder que Jesus tem. Isso são coisas quase que externas para nós. O que é importante é nós fazermos uma diferença entre cultuar Jesus e cultivar Jesus. Porque não basta cultuar Jesus, cultuar, fazer culto a ele, homenageá-lo, reconhecer para todos a importância dele para nossas vidas. O que é importante e o grande convite que nos fica é cultivar Jesus em nossa alma. Nesse cultivar Jesus em nossa alma é exatamente nós conseguirmos assimilar-lhe a obra e a vida que ele compartilhou conosco. E, a partir daí, nós começarmos a agir conforme aprendemos e nesse aprendizado nós levarmos até outras pessoas a mensagem dele sem fanatismo, sem impor, sem cobrar, simplesmente pela naturalidade do nosso exemplo. Então, neste primeiro momento, Jesus nos amou compartilhando a sua obra e a sua vida. E a nós outros, para amar o nosso próximo como ele nos amou, nós precisamos aprender a compartilhar com os outros pelo exemplo, pelas ações, pelas reações, pelas atitudes, o que aprendemos da obra do Mestre e da vida do Mestre. Então, nesse primeiro momento, só nessa primeira fala, fica para nós outros um impacto na nossa alma. como? Como eu estou amando o meu companheiro de jornada a exemplo do que Jesus fez comigo, fez conosco. Este é o grande novo mandamento de Jesus que cabe a cada um de nós lutar internamente para superar isso. E na medida que nós conseguimos pelo menos tomar consciência que precisamos amar ao outro como Jesus nos amou, fica para nós o convite, por exemplo, não ter a presunção de viver sem adversários. Não ter a pretensão de achar que todos os que estamos tentando colocar o mesmo ritmo no nosso passo, não vamos ter a pretensão de achar que todos serão aqueles que nos amam, porque não serão. Nós encontraremos os adversários, alguns desta vida, outros de outras vidas, e cabe a nós ao identificá-los simplesmente continuar fazendo o exercício de compreendê-los e de amá-los. Se eles ainda se colocam como nossos adversários, nós vamos orar por eles e vamos vibrar amor por eles para quebrar aquela energia ainda inadequada que vem deles para nós. e uma outra coisa importante, regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito. Isso também é amar ao outro como Jesus nos amou. Ficar feliz com o que o outro conquistou, com a alegria do outro. e não sentir vibração de inveja, de questionamento, de achar que eu deveria estar passando por aquilo e não ele. Aí vem um outro convite. Paciência e bondade com todos os que ainda se enganam com a neblina do erro. Esse é um dos pontos mais importantes quando nós começamos a tentar amar ao outro como Jesus nos amou. Ter paciência e bondade com todos os que ainda se iludem com o erro. Porque a nossa aflição nos leva muitas vezes a achar que ele tem que acertar. A achar que o tempo está muito curto e ele tem que parar de errar. eu acho que é importante sim que nós lutemos para ajudá-los a se equivocar menos. Mas acima de tudo nós precisamos cultivar em nós a paciência e a bondade sem tanta cobrança. Vamos orar mais, vamos agir mais em favor daquele que ainda se equivoca sem manifestar a nossa impaciência, sem manifestar a nossa intolerância pelo fato de ele ainda se demorar no erro. Vejam quanta coisa importante amar ao outro como Jesus nos amou. Na verdade, quando eu fiz essas colocações aqui, eu pensava, por exemplo, na atitude de Jesus com Maria de Magdala, na atitude de Jesus com Paulo, que ele foi em pessoa, vamos dizer assim, ajudar, estender a mão para Paulo no momento da sua decisão de mudar de rumo. Então, o que eu estou falando, eu estou me baseando nos exemplos de Jesus, a alegria dele ao perceber, por exemplo, a conquista de valores morais de seus amigos, de seus companheiros, do grupo que estava mais próximo dele. Então, o convite que fica para todos nós dentro dessa pequena pequena grande afirmativa que dá base para a nossa conversa de hoje, o que fica para nós que é preciso auxiliar indistintamente a todos enquanto podemos. É preciso amparar o quanto possamos. A gente pensa, acho que eu não dou conta mais não, dá, dá, faz o esforço que você vai ver como é fácil amparar o outro que está fragilizado, não só fisicamente, amparar fisicamente às vezes é fácil, mas amparar moralmente aquele que está fragilizado, ter a paciência de dar ao outro o devido tempo de superar essa sua fragilidade. Socorrer o quanto possível indistintamente. Socorrer o quanto possível em todos os níveis. Também socorrer um que cai fisicamente não é tão complicado, é só dar uns passos mais apressados e estender a mão. Mas socorrer aquele que espiritualmente, moralmente, emocionalmente tem pequenas quedas, aí nós precisamos ser fortes. E é interessante que se nós pensarmos nisso aqui, auxiliar enquanto podemos amparar o quanto possamos, socorrer o quanto possível, vocês já pensaram o quanto nós deixaríamos de manifestar nossas críticas, de manifestar nosso enfado com as pessoas que caminham ao mesmo tempo que nós, ao mesmo tempo que eu falo nesta geração, estejam essas pessoas onde estiverem, vocês já pensaram se nós conseguíssemos fazer isso que Jesus fez, o quanto nós seríamos mais tolerantes racionalmente falando. não é essa tolerância piegas, é uma tolerância equilibrada com base no conhecimento das leis divinas, seria muito mais fácil a nossa convivência no nosso dia a dia. Aliviar as pessoas o quanto pudermos é um convite. E esse aliviar as pessoas não precisa ser pessoalmente porque nem sempre conseguimos, mas aliviar as pessoas através da esponja da prece. Da vibração de amor em favor do outro. Do alívio que oferecemos ao outro à distância, na nossa vibração, no nosso desejo que o outro supere as suas dificuldades. O convite é para que procuremos o bem seja onde for, seja com quem for. Todos nós temos em nós a semente do bem. Procuremos este bem e, certamente, nós estaremos aliviando a nossa posição de crítica, a nossa posição de hostilidade, a nossa posição de intolerância com aqueles que estão à nossa volta. E, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é para aplaudir o equívoco. Em momento algum, aliás, as palavras não são as quais eu humildemente concordo e me submeto a elas. Onde for, com quem for, eu buscar o lado que cultiva o bem naquela pessoa. E mais, já caminhando para os nossos 30 minutos, e mais, desculpar sempre. Desculpar sempre aqueles que estão à nossa volta e que também são levados a nos desculpar nos nossos equívocos do dia a dia. Minha gente, diante dessa pequena relação de pequena receitinha que eu trouxe essa manhã, eu fico pensando o quanto nós poderíamos facilitar a nossa vida em família. em sociedade, nas nossas casas de trabalho, nos nossos grupos de trabalho em favor do próximo, se nós conseguíssemos trabalhar esses pontos em que a gente vai começando a entender o convite de Jesus nesse novo mandamento. O quanto nós precisamos espiritualizar as nossas atitudes do dia a dia? Nós aprendemos tanto com o estudo da doutrina espírita nas obras básicas, nós aprendemos tanto quando passeamos pelas páginas do evangelho de Jesus, mas nós aprendemos e isso fica para nós aquele gosto saboroso de refletir nas passagens, de analisá-las à luz das bases da doutrina espírita, mas é tão gostoso nós nos sentirmos convictos de que sabemos de cor algumas questões do livro dos espíritos, mas na verdade eu entendo que tudo isso ainda é materialização. Quando eu tento trazer da questão de um livro dos espíritos o que eu sei para a prática, aí eu começo a espiritualizar. Eu gosto de dar um exemplo já fechando porque não vou roubar o tempo da Jussara que eu estou doida para ouvi-la, mas veja bem, quase todo mundo conhece a questão 625 e sua resposta, né? Qual é o modelo? Qual é o guia? E o livro dos espíritos nos traz a resposta mais curta em tamanho, a resposta mais curta de o livro dos espíritos com uma única palavra, Jesus. Todos nós sabemos de cor, todos nós. Ora, sabemos de cor que ele é o modelo e que ele é o guia. Aí, eu materializo isso em minha mente e sei de cor. Agora, deixa eu me espiritualizar essa afirmativa. Se ele é meu modelo e meu guia, como eu devo agir no dia a dia para copiar o modelo, para seguir o meu guia? para copiar o modelo Jesus, eu preciso colocar em prática os seus ensinamentos. E para seguir o guia Jesus, eu preciso ter coragem e ter fé, me basear no conhecimento doutrinário e seguir, seguir o guia Jesus. e certamente eu estarei sendo instrumento da paz naquele ponto pequeno onde eu atuo ou num ponto maior onde eu possa atuar. Então, quando eu digo espiritualizar o conhecimento que eu tenho, é exatamente fazer isso que Jesus diz amar ao outro como ele nos amou, com objetividade, com segurança, com respeito, sem negociar com equívoco no sentido de apoiar, assumir e praticar o equívoco. Não, eu estou apoiando, estou espiritualizando. não. Amar o outro, defender o outro, auxiliar, amparar, aliviar, socorrer, não quer dizer que eu vou praticar o equívoco junto com o outro, mas eu vou compreender o outro que ainda pratica o equívoco e vou fazer de tudo para trazer para junto de mim aquele que no momento está em equívoco como eu um dia também certamente estive. Essa é a nossa pequena reflexão e que Jesus nos ajude a entender essa mensagem tão profunda que ele mesmo trouxe para nós e que nesta manhã esta mensagem nos banhe a alma no sentido de refletir refletirmos sobre nossas pequenas ações de amor ao próximo como Jesus nos amou. Muito obrigada minha gente até daqui a pouco. Vamos lá Jussara. Seu microfone Jussara está desligado. Oh meu Deus Coisa linda coisa linda Joselma assim eu fico mais inspirada agora. Vamos lá gente não estranha que eu estou toda agasalhada aqui que eu estou com menos cinco de temperatura agora tá? Vocês que estão nesse calorzinho sentindo o amor de Deus né? Então né quando nós vamos falar sobre amor né eu estava refletindo e lembrei daquela história que nós escutamos os nossos amigos contarem para nós a pouco ouvi mesmo até o próprio Divaldo contando essa história a respeito daquele discípulo que queria aprender tudo que estava lá nos escritos sagrados na Torá quando ele ficasse o tempo que ele pudesse ficar de pé em apenas um pé então ele procura um rabino né o primeiro rabino que ele procurou foi o chamai e chega e pergunta para ele né ó rabino né ó mestre como eu faço para aprender tudo que está na Torá nos escritos sagrados no tempo que eu fico de pé com apenas um pé e o rabino virou para ele e disse que era impossível né nisso ele vai para o outro rabino né e Léo e pergunta a mesma coisa e aí e Léo fala para ele ok posicione-se e ele toma posição ficando de pé né em apenas um pé e então o rabino diz para ele ame na verdade ele até ficou decepcionado né porque se um falou que não dava nem tempo imagine o outro fala apenas uma palavra e é esse o desafio que nós temos hoje né é o desafio de nós queremos assim falar comentar sobre um grande um sentimento tão grandioso que nós ainda nem conhecemos então quando nós pensamos nos múltiplos escritos né nos tratados religiosos que nós encontramos desde o início dos tempos até os dias de hoje passando pela primeira revelação que nos veio através de Moisés consolidando a presença e afirmação do Deus único transformando então nesse caso a cultura hebraica não apenas ao aspecto de um povo mas agora com a sua vertente principal de religiosidade já vem Moisés e nos apresenta de uma forma até bastante clara e concisa os dez mandamentos mas aí vem Jesus e condensa ainda mais em apenas uma única frase em um único direcionamento amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo né Jesus o mestre o carpinteiro com toda simplicidade ele vem assim esculpir em nossas almas a importância do amor e o amor ele resume toda a doutrina de Jesus e nos fala então no evangelho que ele é o sentimento por excelência esse sentimento né que são os instintos elevados à altura do progresso feito em várias instâncias da sua vida Jesus nos renove este convite e nos mostra a nossa potencialidade né uma das mais belas afirmações que Jesus fez em se referindo à raça humana a criação divina foi quando ele nos disse né vós sois luz e ele completou dizendo que somos o sal da terra e que somos deuses e poderíamos obrar o mesmo que ele obrava as suas obras infelizmente na época pouco souberam pouco souberam apreciá-las quando ele esteve conosco na matéria então com essa afirmação de Jesus ser luz é o nosso destino obrar como ele obrou é o nosso destino como sal da terra significa que somos pessoas essencialmente boas compreendermos assim que somos nós né esses habitantes do planeta azul aqueles que trazem o tempero especial e que fazem a diferença na história daquilo que seria apenas um corpo celeste mas estéreo se estivesse desprovido da criação mais importante de Deus que é o espírito então vemos assim que quando Jesus fala que somos o sal da terra ele se refere a uma pessoa um grupo que seria aquilo que tem de mais nobre né e nesse caso estamos falando a respeito da nobreza da alma mas essas potencialidades que Jesus se refere que tenta até hoje despertar em nós elas precisam ser trabalhadas elas não podem mais ficar abafadas ou mesmo negligenciadas no afã da vida diária na conquista dos bens ilusórios que não nos podem garantir uma felicidade perene mas o que representa nós sermos deuses na estreiteza do nosso pensamento especialmente de dois mil anos atrás mas que ainda prevalece nos dias de hoje nós encaramos isto né ser deuses como a possibilidade de nós realizarmos prodígios de conquistarmos mais conforto para a vida material principalmente nos livrando das lutas diárias que representam o cinzel que esculpem as nossas almas mas não é isso ser Deus ser a luz do mundo o sal da terra é muito mais do que isso representa despertar em nós a possibilidade de mais divina que existe que é a razão pela qual existimos e razão pela qual Jesus veio ter conosco representa essencialmente fazer brotar em nós a divina centelha do amor ah o amor esse nobre sentimento que ainda não compreendemos e que muitas vezes reduzimos as experimentações da carne e aos ainda primitivos anseios da alma o amor que ainda é egoico possessivo carnal como compreender o amor do pai se ainda sequer compreendemos o amor do Cristo e o que falar dos mártires que seguiam cantando pelas arenas impiedosas da perseguição para enfrentarem a bestialidade dos sentimentos humanos quando Jesus pronunciou a divina palavra amor os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo então quando Jesus nos propõe que nos amemos uns aos outros eles nos faziam convite para nos libertarmos do egoísmo e para nos olharmos uns aos outros e acima de tudo nos sentirmos verdadeiros irmãos e irmãs advindos de nosso Pai Celestial e como já nos disse a querida Joselma Jesus enfatiza que os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem é muito interessante é fascinante mesmo essa afirmação de Jesus que leção profunda ele nos deixa porque Jesus disse meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem ele não disse que os seus discípulos seriam conhecidos porque muito o amam ele não solicitou o amor para ele com exclusividade para ele que era o mestre o messias ele pediu de nós que nos amássemos uns aos outros e nós vemos nesta afirmação de Jesus nesta lição a diferença que existe na maioria dos líderes religiosos do mundo que ainda precisam aprender que o amor dos seguidores não deve ser dirigido a eles numa demonstração de idolatria fria como a de quando cultivávamos deuses de pedra ensina Jesus que o amor devemos acima de tudo ao nosso pai criador e a melhor forma de manifestarmos este amor ao pai este amor ao criador é amando a criatura e ao criado cada uma das obras da criação através do cuidado que teremos através do respeito é uma responsabilidade muito grande a que ora nos toca cá estamos nós representantes e seguidores desta doutrina bendita a terceira revelação anunciada por Jesus mas nós ainda deixamos que as nossas diferenças falem mais alto bem falaria o mestre Jesus este povo me ama com os lábios mas o seu coração está longe de mim imagino a tristeza que Jesus sentia ao constatar que o louvávamos com as atitudes exteriores mas ainda no sentido de aprendizado das lições profundas que ele nos legou acima de tudo pelo próprio exemplo nosso coração ainda encontrava-se endurecido que ao invés de procurarmos construir pontes nós criamos problemas e enfatizamos as falhas humanas que se transformam em aparentes montanhas intransponíveis para conectar um coração ao outro a pergunta então é o que falta em nós o que poderíamos fazer para seguir a orientação de Jesus vale a pena neste momento nós relembrarmos o exemplo da lapidação da mulher adúltera que não ocorreu pois o mestre no maior exercício de amor e compaixão utiliza da hora suprema no momento do enlouquecimento humano que nos transforma em juízes e executores e vem Jesus e relembra as nossas próprias imperfeições quando diz que o que não tiver imperfeições que condene as imperfeições alheias se queremos exercitar o amor temos primeiro que exercitar a humildade reconhecendo em nós mesmos as nossas falhas e com isso tendo compaixão para as falhas alheias e não impedindo que elas sufoquem em nós a possibilidade de fazer brotar as primeiras sementes do amor que só mais tarde conseguiremos compreender na íntegra seguramente vamos compreender que quando chegarmos ao estágio de não mais apresentar imperfeições que o amor a compaixão a tolerância já irão prevalecer em nós e é aí que poderemos obrar como o mestre obrava esse mestre de amor que condenava que não condenava o que erra o que errava mas sim ao erro nós espíritas estamos sendo chamados nessa hora de transição para darmos o nosso testemunho de boa vontade para exercitarmos o que Kardec nos fala na grandiosa obra do Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as más inclinações a medida que fizermos isto mais o sentimento de amor verdadeiro que ainda não compreendemos na íntegra irá se instalar em nós nos lembramos e eu gosto sempre de citar porque é um é um exemplo uma lição que me toca muito profundamente quando Madre Teresa de Calcutá no seu trabalho de auxílio um dia recebendo um repórter que veio querer conhecer um pouco mais do trabalho que ela realizava e que já se tornava mundialmente conhecido marcando uma entrevista com ela e ela começa a responder com muito amor e caridade acima de tudo humildade as perguntas que ele lhe fazia quando de repente tomada por um sentimento por uma emoção que a fez parar momentaneamente ela vira este homem e diz que precisa sair e levanta e sai e ele obviamente se sente extremamente ofendido porque afinal de contas ele tinha esperado muito tempo para poder fazer aquela entrevista com ela mas ela resolutamente levanta-se e sai e ele assim num instante de lucidez conseguindo abafar um pouco o orgulho de ter sido preterido por alguma outra função resolve segui-la e diz nos relata este repórter que ela seguia pelas aquelas vielas até que ela chegou no que seria assim um montão de lixo e começa a procurar naquele lixo com as próprias mãos até que ela encontra um homem quase praticamente totalmente desfalecido e ela agacha se senta e coloca esse homem sobre o seu colo e começa a acariciá-lo segundo nos relata o repórter ele já estava tomado pelas feridas do corpo com um odor característico e ele sentiu assim um uma repulsa com aquela cena não compreendendo o que Madre Teresa estava fazendo e continua na narração dizendo que ela ali se encontra e fica até que o homem morre em seus braços é somente então que ela o coloca de volta com muito cuidado com muito carinho como que retornando a si e sai daquele local e o repórter tomado de surpresa vira pra ela e pergunta mas como o que é isso o que a senhora fez eu não faria nem por um milhão de dólares e ela disse eu também não meu filho só por amor essa história me sensibiliza muito porque ainda que não estejamos falando de um Cristo no sentido de evolução moral espiritual falamos de um ser que já possui esta dose de amor que nós ainda não conhecemos temos que nos lembrar que amar é felicidade amar é criar e é pelo amor grandioso do pai que ora nós respiramos e atuamos como almas únicas individuais resultado do hálito divino do amor na sua mais pura expressão a nossa saudade do Cristo se traduz no vazio interior que sentimos quando através de nossas próprias ações nós os afastamos de nós mesmos perdendo a conexão pura do amor divino de Jesus sim um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros o amor que é essência divina e que todos nós do primeiro ao último temos no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado possamos nós então irmãs irmãos que estão conosco colocar as nossas diferenças de lado e unidos seguirmos para a conquista desse sentimento mais nobre a fim de que quais filhos pródigos mais rapidamente possamos viver e sentir o amor sublime na íntegra o querido Francisco nos legou o cântico da alma pura e nobre que nos convida a transformarmos em instrumento de paz levando amor onde houver ódio e procurando mais amar do que ser amado pois é dando que recebemos possamos nós aproveitar essas lições que sim são difíceis de praticá-las mas quanto mais amarmos mais nós veremos a terra transformar-se num paraíso onde nós as almas dos justos poderemos repousar e gostaria de deixar vocês com as palavras do querido espírito Joana de Ângeles num livro que se titula Amor Imbatível Amor diz a benfeitora o amor é substância criadora e mantenedora do universo constituído por essência divina é um tesouro que quanto mais se divide mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte mais se agiganta na razão que mais se doa fixa-se com mais poder quanto mais se radia nunca perece porque não se entibia nem se fraquece desde que sua força reside no alto no ato mesmo de doar-se e tornar-se vida assim como o ar é indispensável para existência orgânica o amor é o oxigênio para a alma sem o qual a mesma se enfraquece e perde todo o sentido de viver é imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes exiladas irmãos irmãs que nos amemos uns aos outros botão aqui vejo Sara que a gente vai tentando mexer quando você vê o negócio já vai a gente vai ficando bom obrigado a vocês duas acho que tocou os corações de todos nós muito lindo foi magnífico lindo 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 mesmo muito lindo agora não vai para aquele momento que o pessoal quer saber quer tirar as dúvidas eu queria pensar eu estava aqui escutando vocês pensei o seguinte nós vamos trazer uma pergunta vou fazer uma pergunta a Divina vai fazer uma pergunta aí eu pensei assim a Joséma faz uma pergunta ou pede algum comentário para a Jussara fazer e a Jussara também pede para a Jussara que aí a gente vai aproveitando a participação de todo mundo vocês também a Jussara fala assim Jussara fala um pouquinho sobre isso aí a Jussara fala assim Jussara e você o que você acha daquilo outro e a gente vai fazendo essa roda de conversa mas vamos começar com a Divina trazendo a primeira pergunta gente está vendo eu estava aqui com fazendo outra coisa não é Divina é Divina fazendo outra coisa com outro fone no ouvido de outro áudio esqueci até o microfone na hora de falar mas é assim mesmo você tem a pergunta isso? temos temos sim o Alam Brito pergunta o que João Nunes Maia e Miramês nos deixou nos deixou de legado acerca dos ensinamentos de Deus de Jesus né desculpa gente de Jesus nossa e aí José José Almar então um abraço a todos os que estão aí conversando conosco e aproveitando para dizer para Jussara que foi linda a fala dela adorei mas o que Miramês e João Nunes deixam de exemplo de legado para nós acima de tudo o cultivo da humildade João Nunes deixou para a gente um exemplo de cultivar a humildade consciente dos conhecimentos que possuía aquela humildade natural que nada abalava a sua convicção e Miramês nos deixa o legado de cultivar Jesus o dia a dia a partir do estudo a partir do conhecimento e da prática eu entendo que este é o legado que a gente tenta assimilar e aprender evangelho e acima de tudo humildade na prática desse conhecimento acho que é por aí muito bem muito bem Jussara deixa eu pegar aqui a pergunta da Valcilene Valcilene Costa ela diz assim estamos aqui nessa reencarnação para consertar nossos erros como é que fica essa questão com relação ao outro o outro às vezes está nos retribuindo de uma forma às vezes diferente daquilo que nós esperávamos ele vai corrigir esses erros também ele vai ser perdoado sem ser corrigido eu queria que você pudesse falar um pouquinho nisso nessa direção Oi Valcilene tudo bem então vou começar dizendo o seguinte eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista da vida sabe eu não me vejo aqui que eu estou aqui não para corrigir meus erros eu vejo que eu estou aqui para aprender para crescer e como consequência obviamente reajustar e aí como você diz corrigir os erros que a gente andou fazendo pelo passado mas essencialmente é um processo de aprendizado e é um processo que é único ele é individual e requer muito da nossa atenção da nossa energia principalmente para nós que conhecemos que compreendemos agora o que significa essa oportunidade de vida e o que significa justamente para que a gente não perca o nosso tempo como a gente já perdeu tanto então por exemplo na minha concepção sem exatamente qualificar isso como uma atitude egoísta eu estou muito preocupada com o que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo como eu estou me colocando no mundo eu não tenho muito tempo para ficar analisando parado para ver se o outro está fazendo a lição de casa dele não porque cada um de nós temos as nossas vamos dizer assim as nossas contas a prestar mas a nossa cota de aprendizado então eu acho que se nós estivermos assim um pouco mais concentrados naquilo que nós temos que adquirir e até lembrando daquela frase tão linda de Francisco de Assis que diz que a gente devia pregar sai e pregue o evangelho e use palavras se necessário a melhor forma que nós temos para impactar na vida do próximo também o motivar incentivar para que ele siga um outro caminho ou esse caminho que nós estamos seguindo é através do nosso exemplo então dessa forma eu diria vamos nos concentrar mais vamos nos preocupar mais com aquilo que nós estamos fazendo e mesmo quando isso se refere àqueles mais próximos à nossa família próxima que normalmente assim é onde nós encontramos muitas frustrações que gostaríamos que eles estivessem no mesmo né no mesmo ritmo nesse mesmo interesse que nós ora nos encontramos então nessas horas é que é mais difícil a gente eu sei a gente ficar parado mas nos lembrar então que a lei é de progresso todos nós vamos progredir cada um de nós temos o nosso próprio ritmo mas a melhor contribuição que a gente pode fazer para fomentar o progresso do próximo vai ser através das nossas próprias ações da felicidade e paz interior que vão se refletir em nós e que as pessoas vão querer para elas também então faz mais o teu trabalho e ore para que os irmãos possam também se motivar a realizar o trabalho deles não sei se a José mas queria comentar alguma coisa a mais a respeito disso olha você você respondeu de uma maneira tão completa que fica pra gente o incentivo a todas as vezes que o outro se colocar como um agressor ou um credor nosso que nós possamos primeiro ter a humildade de analisar se a gente precisa corrigir alguma coisa não é? porque a gente se equivoca mesmo mas acima de tudo nós temos que ter uma disciplina de trabalhar em nós a correção e a melhora como você colocou né? e vai caber ao outro observar a nossa mudança pode ser que ele nem acredite que nossa mudança é verdadeira não tem importância vamos seguindo um dia ele vai ter a chance de ver que vale a pena superar as dificuldades passageiras e caminhar e progredir aproveitar o tempo né? não só consertando a nós mesmos mas criando oportunidades para que outros também cresçam junto conosco eu acho que é por aí a nossa reflexão né? muito bem então vamos lá a Divina está com a pergunta aqui vamos ver da nossa internauta Divina Vitória Almeida Jussara todos somos centelhas divinas centelhas divinas Jesus nos ensinou que devemos brilhar nossa luz e que somos sal da terra mas tenho visto as pessoas mesmo espíritas abafadas em conflitos íntimos de culpa medo egoísmo se entregam aos problemas e se deprimem vimetizam vitimizam né? entram no processo de baixa autoestima como despertar ou resgatar em nós essa luz divina acreditar nela romper esses processos de sentimentos viciosos qual o nome dela mesmo divina? é Vitória Almeida Vitória excelente pergunta Vitória de difícil resposta porque o que acontece Vitória é que nós estamos todos na hora do grande testemunho e está sendo difícil para todo mundo nós estamos querendo dar mais conta fazer mais do que realmente temos a capacidade e como é hora do grande testemunho e a nossa fé ainda fraqueja e nós ainda necessitamos de exemplos e de fenômenos mais concretos para nos impactarem quando chegam as dificuldades como ora enfrentamos de maneira geral em nosso planeta aí nós fraquejamos é por isso que está sendo tão importante neste momento a difusão cada vez mais dessas verdades espíritas espirituais para trazer um consolo para trazer uma esperança então nós espíritas estamos também passando por essas atribulações estamos também nessa última hora quem sabe nos últimos minutos né que às vezes eu falo a gente fala quem sabe eu sou trabalhadora da última hora acho que essa última hora já passou nós já estamos assim no limiado ou faz agora ou agora vai ter que ficar para uma próxima etapa né quando tiver novamente uma oportunidade para poder realmente seguir adiante num planeta assim de transição de regeneração o que nós podemos dizer Vitória é que a vitória é do bem e isso nós não podemos de maneira alguma duvidar o testemunho tem sido difícil temos deixado no solo as pegadas com a marca dos sangues das dificuldades que temos enfrentados como já nos falam os espíritos irmãos maiores da espiritualidade não fomos chamados mais a morrer nos circos mas fomos chamados ao testemunho de enfrentar as bestas interiores que ainda trazemos e é por isso que elas ainda estão teimando em se manifestar fazendo com que nós duvidemos de nós mesmos das nossas potencialidades duvidemos da luz que habita em nós e que quer sair e iluminar não apenas ao nosso ser mas o caminho daqueles que de alguma forma nós impactamos então a hora é para que nós sigamos com otimismo com a certeza de que Jesus está no leme apesar de todas essas dificuldades de todos esses desafios que nós mesmos enfrentamos muito bem vamos lá vamos para mais uma pergunta que a gente divina você está com as perguntas porque agora é eu que me perdi que é tanta coisa gente então agora é a pergunta quatro né Rubem vamos lá pode fazer já achei que divina pode deixar já vou fazer gente ao vivo é assim mesmo só que se fosse errado vocês não iam estar vendo a gente assim né mas como inventaram esse negócio de live de transmissão via vídeo vocês ficam assistindo a gente correr aqui vamos lá José Alma a Paula Beatriz o Helder aí de Florestal pertinho da eu sei em Belo Horizonte perguntando você falou do ensino amar ao próximo como Jesus nos amou e na máxima amar ao próximo como a ti mesmo podemos dizer que ainda não temos aprendido a nos amar muitas vezes se desdobrando ao outro em detrimento da própria saúde mental e até da saúde física qual seria pergunto os nossos amigos um bom caminho para trabalhar do eu ao nós vejo pessoas dando uma pausa e se fechando queria que você comentasse sobre isso é as perguntas estão muito profundas eu quero mandar meu abraço a Paula e o Helder eles deveriam ter feito essa pergunta cantando porque os dois é os dois cantam e cantam muito bem e quando nos nossos eventos eles participam eles nos ajudam a entrar numa faixa de uma vibração muito boa com as músicas então eles deviam ter feito essa pergunta cantando mas veja bem quando nós no dia a dia estamos falando em amar ao próximo só consegue amar ao próximo dentro daqueles exemplos que nós trouxemos do evangelho de Jesus aquele que já consegue ter certeza de alguns princípios importantes por exemplo que somos filhos de Deus que nunca estamos sós e que Jesus é verdadeiramente o nosso guia isso nos dá uma segurança interna que nos leva a olhar ao nosso redor e quando nós olhamos ao nosso redor desde o mineral que se coloca à nossa frente por exemplo uma pedra passando pelo vegetal e pelo ser humano todos passam a merecer o nosso olhar de respeito e de gratidão a Deus por estarmos é é inteiros é conscientes no momento como o atual como a Jussara colocou muito bem o momento é muito difícil é são muitas as dores que nos chegam de todas as formas mas entre a oportunidade de curtir o sofrimento e do outro lado a gratidão a Deus pelo que também está acontecendo de bom se nós tivermos essa condição de observar o bem que também se faz ao nosso redor em meio a tanta dor nós vamos perceber que é esse prato da balança que contém o bem que Deus derrama sobre nós é muito maior do que aquele outro onde nós cultivamos as dores é importante sim que nós saiamos de nós para o outro né nesse processo de nos educarmos mas se nós formos esperar nos educarmos para ajudar o outro para amar o outro no meu caso devo levar algumas encarnações ou muitas encarnações tentando me educar tentando aprender para amar o outro então é uma beleza essa nossa vida porque o estágio da prática é paralelo com o aprendizado eu estou falando aqui neste momento para vocês em amar o outro como Jesus nos amou e eu tenho o convite por exemplo para amar o cachorro do vizinho que está latindo de uma maneira tão intensa que eu fico assim meu Deus o povo não deve estar ouvindo mais o latido do cachorro do que eu estou falando eu não tenho eu pensando comigo eu vou ter que arrumar alguma coisa nessa acústica da minha sala para que o cachorro não perturbe olha a oportunidade de amar o cachorro sabe porque senão eu vou ficar vou daqui sair vou brigar vou reclamar e com isso eu perco a chance de continuar amando cada um de vocês amando a mim mesma sendo grata a Deus por tudo que ele tem nos oferecido sabe este momento da pandemia tem sido para mim incrível do mesmo momento em que eu sofro como tantos outros por aqueles amores que partem por aqueles que estão sofrendo eu vejo do outro lado a oportunidade abençoada de trabalho e de reflexão em favor da paz não só refletir tá bom já ajuda mas trabalhar também em favor da paz é isso aí amigo o Jussara você quer comentar alguma coisa enquanto se você quiser comentar Jussara pensa numa perguntinha alguma coisa para a Jussara falar agora mesmo quer comentar um pouquinho também na verdade eu ia fazer uma brincadeirinha que quando eu lembro que vocês me convidaram e aí me falaram que eu ia trabalhar com a Jusel eu falei que legal vai ser a Jus e a Jus trabalhando junto é isso mesmo a dobradinha da Jus e da Jus não eu acho que sabe a Jusel falou tudo aí para a gente porque é aquela coisa essa hora do testemunho está difícil porque são nessas coisas pequenas também que nós estamos sendo testados e o que eu tenho percebido é que a gente anda muito mais sensível está todo mundo com os nervos a flor da pele porque não só pelos enfrentamentos que nós mesmos temos vivido mas pelo que nós estamos vendo ao nosso redor o sentimento de perda então por exemplo quando hoje através do espiritismo nós compreendemos mais como porque sabe quando Jesus chega e fala pensa que vocês são irmãos irmãos em humanidade a gente ainda fica pensando do aspecto do ponto de vista físico não entendemos o alcance de Jesus que quer nos dizer que não simplesmente pelo fato de sermos filhos do mesmo criador nós estamos conectados mas nós estamos conectados energeticamente então quando alguém está sofrendo do outro lado do mundo enviando esse sofrimento né essa onda de sofrimento de dor como ora se espalha em nosso planeta com já milhões de mortes que nós tivemos pelo covid como é que a gente não fica abalado é impossível é o momento em que vem até como a vitória estava seguindo se dizendo que parece que está que é como se vem uma onda de maior angústia de maior tristeza porque nós estamos sentindo energeticamente a dor do próximo a dor da insegurança né mas nós estamos neste momento focando simplesmente na dor sem nos lembrarmos do amor do pai porque tudo tem uma razão nós compreendemos que o pai é soberanamente bom e justo e se estamos passando por estes momentos né por esta vamos dizer assim essa intervenção cirúrgica é porque é o momento que está sendo retirado o mal de nós o momento em que estamos sendo convidados a essas novas nossas reflexões né então é só nós nos lembrarmos disso e quando vier esse momento de tristeza falar essa tristeza deve estar vindo porque tem um coração triste aqui por perto deixa eu lembrar desse coração triste mandar a minha prece mandar a minha missão de amor e palavras de conforto e de sustentação então eu acho que assim se a gente fizer isso um pelos outros aí nós vamos mudar tudo nem latir de cachorro mas vai incomodar nós vamos estar assim naquela naquela energia de luz e de paz que deixa lá o bichinho fazer né dizer ó tô aqui também eu sou criação divina eu tenho uma pergunta para a Jussara ou algum comentário para a Jussara eu estou realmente muito feliz de estar com a Jussara eu sinto uma afinidade muito grande a maneira dela ser a maneira dela trabalhar e por falar em trabalho eu gostaria de falar em trabalho Jussara nessa área aí de amar ao outro como Jesus nos amou durante muito tempo nós espíritas entendemos que o trabalho é a grande ferramenta que nos leva a um amor maior e isso nos levou a prática a trabalho de todas as formas na área da assistência e como nesse exemplo que você trouxe de Tereza de Calcutá de lá socorrer o necessitado e tal e de repente a pandemia nos prendeu como disse você nem passagem para o céu a gente está tendo então imagina você o trabalho parece que ficou mais difícil será? nesse momento esse trabalho que renova que estimula ou tem outras formas de trabalhar o que é que você pode falar para todos nós? olha você sabe assim né da minha experiência eu vou falar ainda mais agora que a gente só fica em quatro paredes mesmo eu não acho que o trabalho ficou mais difícil mas eu acho que aumentou muito a demanda de trabalho né então assim difícil ele não ficou não mas sabe aquela pilha que a gente fala que vai pondo assim do lado aquela do que eu ainda tenho que fazer essa pilha parece que você tira um e entra cinco aí você tira cinco e entra cinquenta então o que eu tô vendo é uma demanda muito grande né de trabalho que aí sim realmente torna difícil a nossa execução mas também é importante né nós compreendermos que até no trabalho né na própria lei do trabalho fala isso né existe a necessidade do repouso né então nós também eu sempre fui muito partidária da qualidade versus quantidade não adianta a gente tá aí aparecendo toda hora cada aula na live falando a mesma coisa ou falando bobagem né a gente tem que estar preparados né porque a gente quer passar uma mensagem de qualidade né a gente quer realmente poder trazer um conteúdo e uma energia porque também quando a gente vem assim super cansado você nem consegue passar uma energia muito boa né eu sempre gostei mais das energias dos palestrantes do que das palavras deles de uma certa forma porque a energia sempre me tocava muito mais né e a gente sente isso e hoje que a gente não tem esse contato é muito importante ainda mais importante né então olha eu acho que assim né tem trabalho que a gente não tá dando conta de fazer né mas é é seguir né e ao mesmo tempo né Ju a gente fica assim olha eu falo bendito Deus que me andou esse tanto de trabalho porque eu até que sou caseira né mas a gente se eu tivesse que ficar aqui já mais de um ano trancada dentro de casa sem trabalho acho que eu já tava doidinha também então é isso gente é bom é uma bênção e que ótimo que nós né estamos expandindo né isso que o Rubens e a Divina já tão fazendo há mais de década né que exatamente que é levar né essa mensagem essa mensagem de esclarecimento de otimismo de vida pra todos os cantos agora agora não tem desculpa não pra turma falar ah não consigo não vejo agora o que tá duro é que não é aquela brincadeirinha que tem que falar né porque a pessoa tá com medo até de abrir a geladeira porque é capaz de ter uma live lá dentro também tem nome realmente viu coloca uma tela tem live lá é não é geladeira inteligente que tão falando agora enquanto você pensa uma pergunta você vai pensando a pergunta pra Joséma falar eu queria tudo que você está falando a gente percebe como é que a espiritualidade trabalha porque pra gente fazer formatar esse evento eu fico assim eu faço uma conexão com Deus e eles vão mandando o recado né e aí o recado veio fielmente Joséma Jussara e o tema e aí ouvindo vocês falarem dessa afinidade a gente percebe assim como é que eles do lado de lá trabalham porque a gente costuma dizer que a gente é apenas um instrumento pra que isso que a gente está fazendo agora se concretize e ouvindo a fala de vocês realmente existe uma segurança do alto ao propor a tarefa e ao propor o trabalho então assim é muito bacana ouvir isso que vocês falaram a gente não conversou antes porque a gente já estava ao vivo então a gente já entrou ninguém falou com ninguém e a gente percebe realmente como é bacana tudo isso viu né Divina é isso mesmo Rubens muito muito bom né a gente aprender aí com essas duas lindas né gente tá muito bom agora a Jussara faz aí a pergunta pra Juselma falar pra gente mas gente só vou contar um segredinho posso vamos ver se a Jussara lembra disso você sabe que eu aprendi a me vestir pra palestra com a Juselma né é quando ela veio aqui nos Estados Unidos ela me falou Ju você sabe que a melhor forma pra gente quando fazer palestra e pra se apresentar bem é sempre colocar uma blusa bonita uma blusa você não lembra que você gostava de ter aquelas blusas aí eu falei ah meu Deus você sabe que isso pegou comigo viu Juselma eu sempre fico lembrando ah não essa aqui é uma blusa bonita pra eu poder apresentar pra poder vir pra a live aprendi com a Juselma viu olha só a coisa linda mas Juselma eu tava pensando aí no trabalho de vocês todo esse trabalho lindo de caridade que vocês fazem né como é que tá sendo um trabalho de amor que eu tive a honra de visitar e como é que vocês estão fazendo pra contar um pouquinho pra gente agora nessa nessa época como é que estão sendo os desafios aí as dificuldades as famílias as crianças pois é eu fiquei aqui pensando na blusa bonita eu fiquei aqui pensando na blusa bonita e é muito interessante porque é a gente às vezes não imagina que o outro que o outro assiste ele ele carece de um bem estar ao nos ver e isso também é caridade não é o luxo não é a exnovação de um de uma etiqueta nada disso mas é a harmonia da apresentação e uma coisa que hoje a hora que eu te vi falei nossa Jussara está tão bonita e eu não imaginava que você fosse colocar isso exatamente porque quando a gente a gente se prepara a gente pensar que o outro que vai nos assistir que vai nos ouvir merece um olhar uma presença agradável diante dele isso é muito importante agora nosso nosso trabalho nosso trabalho continua porque é observando todo o protocolo legal é a fome não para com a pandemia e nós temos famílias que assistimos que não sabiam nem preencher o documento para fazer jus ao socorro do governo federal então nós tivemos que fazer desde por uma bancazinha lá para ajudar com um computador para ajudar as pessoas a preencherem o documento necessário para se inscreverem como também socorrer da melhor forma possível aqueles que estão na nossa região temos o que tem me impressionado começa daí o número de enxovais de bebê que nós temos que oferecer mas aumentou uma quantidade das mães aquelas criaturas jovens 13 anos 14 anos nos procurarem buscando a ajuda de um enxoval de bebê e aí eu falo com o pessoal que produz pelo amor de Deus não se esqueçam que os espíritos que vão reencarnar e que vão usar essa roupa eles vão receber o primeiro abraço o primeiro passe através da energia que é boa que vocês colocarem nessas roupas essas crianças vão compor a próxima geração e eles precisam estar envolvidos em vibrações de carinho de amor de gratidão começa daí aí nós não podemos recebê-los em casa porque estamos obedecendo ao protocolo então os trabalhadores da área de assistência eles vão até as famílias eles vão nos seus carros com quatro cinco cestas cada um e eles se dividem para não haver aglomeração e eles levam até as casas o produto do que nós ganhamos durante a semana um outro trabalho que aumentou profundamente é o trabalho de atendimento fraterno a quantidade de pessoas que nos buscam procurando uma palavra de esclarecimento de apoio de socorro aumentou muito e é exatamente isso que quando você falava no trabalho que aumentou aumentou para todos basta ter olhos de ver então as pessoas nos buscam através de uma palavra de uma orientação e são muitos os trabalhadores agora que estão se dedicando dentro de um bom senso dentro de um conhecimento da doutrina e de uma experiência de vida eles foram indicados para atender aqueles que nos buscam para receber ajuda e por aí vai né nós na verdade não paramos um só dia mas obedecemos integralmente as orientações nós temos visto assim o zelo dos dirigentes municipais de Belo Horizonte o zelo tem sido muito grande então temos encontrado momentos de de fechamento né de interrupção e nós obedecemos porque nós não podemos ser instrumentos do mau exemplo e nem de desrespeito a lei não há motivos para isso né mas o trabalho prossegue é e na verdade eu estou com uma saudade dos jardins da nossa casa mas uma saudade sabe de poder sentar naqueles bancos e conversar com as pessoas como eu gosto de fazer estou com muita saudade disso de vez em quando eu vou lá dou uma corrida de olhos né e volto mas espero que em breve a gente possa voltar e poder prosseguir né é por aí ô Giselma fala o site da entidade que você representa porque tem muita gente que às vezes não conhece né até pra depois o pessoal incessar conhecer esse trabalho lindo hein tá é é o marianunes marianunes arroba né marianunes uma palavra só é arroba entra lá entra lá no site vai achar vai achar isso e estamos no facebook também tá com o mesmo nome muito bem divina próxima pergunta pra Jussara né divina e essa veio veio lá na Itália a Cláudia que fez como aliviar o coração da dor intensa pelos equívocos cometidos e que não podem mais ser reparados ai Cláudia a primeira primeira frase que veio na minha cabeça quando eu escutei a pergunta foi a frase do Chico né que a gente não pode mudar o nosso passado mas nós estamos agora podendo construir o nosso futuro então isso é uma é uma pergunta muito importante essa Cláudia que eu acho que muitos de nós sofremos desse mesmo mal né nós temos essa tendência de que no momento em que nós começamos a despertar pra essas verdades né as verdades espirituais compreender mais o nosso papel aqui na matéria e nós começamos a a ter um pouquinho mais de conhecimento de entendimento e ai a gente olha pra aquilo que a gente é é é dá um impacto né dá um impacto é aquela como se a gente fosse olhar no espelho e ver o verdadeiro eu e não e não tá não tá legal né e não tá mesmo sabe porque na verdade assim a gente tá ainda né num num estágio pouco avançado da nossa evolução mas estamos caminhando a passo firme pra pra poder melhorar então o esse esse momento em que a gente se encontra eu costumo dizer talvez aquela coisa né a gente sempre puxa a brasa pra nossa sardinha mas na minha interpretação que deve ser um dos momentos mais difíceis que é justamente esse momento de transição quando eu olho o que eu sou e não gosto tá feio eu já vejo o que eu quero ser mas não consigo né eu já vejo aquela luz que eu quero me transformar mas eu não sou aquilo ainda e eu tenho que fazer esse caminho né do ser velho pro ser novo agora o que mais pode nos atrapalhar nessa jornada é nós nos quedarmos no sentimento de culpa a tomada de consciência daquilo que fizemos que não era bom é extremamente importante mas como tomada de consciência pra eu poder verificar e dizer mas isso não é um bom comportamento não é mais assim que eu quero ser mas aí uma vez que você toma essa consciência que você sabe né realiza isso todo o nosso enfoque né deve ser no sentido de mudar de dar o passo adiante e não mais de ficar se lamentando veja que nós comentamos essa lição tão linda de Jesus dos trabalhadores da última hora né aqui né Cláudia não é uma questão de quanto tempo eu estou sendo boa mas é se eu aprendi a lição ou não se eu fui pra escola e aprendi a ler e escrever em um dia e meu coleguinha do lado levar um ano no final daquele ano ele sabe escrever eu também sei já não faz nem diferença mais se eu aprendi em um dia e se ele levou 365 dias pra aprender o que importa é a lição aprendida não é o tempo que demorou então como trabalhador de última hora neste momento muitas vezes a gente fica se lamentando ai mas tomou tanto tempo ai se eu soubesse disso eu já estou com idade isso e aquilo de novo é uma questão de qualidade não de quantidade então não se demore na culpa destrutiva mas aproveite a reflexão para que ela sirva de de alavanca para o seu despertamento para um novo comportamento no bem mas olha é um processo que todos nós passamos mesmo que seja naquela coisa pequena que tipo assim que nem a Joséma deu ai abriu a alma pra gente pra falar ai nesse momento tava lá pensando esse cachorro então são coisinhas que a gente fala poxa eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência de calma mas tem hora que não dá a gente também né mas tudo bem todo dia é um dia novo de aprendizado toda manhã é uma manhã que a gente tem pra exercitar então nessas pequenas coisinhas assim no exercício diário a gente vai conseguir mas não fica na culpa não porque a culpa só nos destrói e nos impede de caminharmos de maneira mais proativa pra nossa própria pra fazer essa luz despertar ai Joséma mas não fica assim não porque eu e o Rubens também somos testados aqui olha você vê a gente mora na esquina você vê as montanhas de lixo que o pessoal amontou aqui na porta e bem na entrada da garagem aí de vez em quando a gente dá esses ímpitos não é fácil esse momento que a gente vivencia que é o complicado a gente sabe da lição tem no nosso coração entendeu mas quando a gente vai colocar em prática que a gente tem muita dificuldade ainda mas como vocês falaram na prática do amor a gente amando 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 isso vai deixar de nos incomodar e ainda preocupado com tantas dificuldades o nosso irmão o Gustavo lá de Tuiutaba fez a seguinte pergunta não não é 18 desculpa foi do Ivan Lúcio Lira ele é lá de Guarabira Guarabira Paraíba como amar o próximo no momento da pandemia onde a ignorância assola a sociedade as pessoas preocupadas com tanta ignorância às vezes pode você pensar na resposta deixa só lembrar que foi bom que eles não deixam a gente sozinho aqui né a instituição que a José está lá batalhando www.marianunes.org.br ao nível disso entendeu porque a gente é tanta coisa que a gente tem que pensar ainda bem que a gente tem um time que está acompanhando a gente deixa a gente na mão obrigado aos nossos amigos abraço Jonathan pode responder José tá é interessante porque o amor que devemos dar ao próximo não depende do próximo ser bom para nós essa diferença precisa ser feita para que a gente possa entender e caminhar muitas vezes nós nos encontramos no dia a dia com pessoas que ainda não conseguem vibrar e se comportar numa faixa diferente isso que ele diz é que nesse momento de pandemia nós às vezes deparamos com posturas de não muito educadas das pessoas em todas as áreas nós temos que trabalhar com dentro das orientações de Jesus com esse exercício de amor ao outro e ao mesmo tempo uma outra recomendação dele de não julgar para não sermos julgados então o trabalho há de ser incansável no sentido de ir abrindo espaço para que a educação se consolide a cada atitude em que houver um desequilíbrio eu deveria no meu esforço reagir com harmonia e isso é que levaria a cada vez mais a diminuir as agressões porque alguém que tem uma postura agressiva comigo se ele consegue topar com uma reação de harmonia ele da próxima vez já não terá uma atitude tão profunda na área isso não é fácil como o Jussara disse ainda há pouco isso que nós estamos falando aqui é um trabalho que vai sendo consolidado em nós aos poucos eu diria sim se nós fazíamos atitudes de praticávamos atitudes de desequilíbrio todos os dias e se dentro deste esforço eu começo a praticar atitude de desequilíbrio de dois em dois dias depois uma vez por semana e depois uma vez por mês eu estarei crescendo no meu processo interno de me autoeducar e na medida que eu me autoeduco as pessoas a minha volta também vão pelo menos comigo sabendo que a minha reação não será naquele padrão vibratório elas já não vão gastar suas energias mais numa postura de agressividade comigo eu falei no corpo a corpo mas essa atitude acontece também num campo maior em que nós vamos ver pessoas que estão ligadas ao grupo ao grupo família ao grupo município ao grupo estado ao grupo federal às vezes pessoas que agem de uma maneira que eu julgo ser desequilíbrio mas eu não estou junto à pessoa para saber qual é verdadeiramente a razão daquela atitude não sei então não me compete julgar me compete colocar-me em posição de ligação com Deus e com Jesus utilizar a ação dos amigos espirituais através da oração a oração que ela é um instrumento que apazigua que refrigera que acalma que acalenta os corações então no momento deste de pandemia a pergunta dele é o que fazer acima de tudo orar não orar pelo simples balbucio mas orar vibrando renovação virando energia para o outro que não adianta ficar isso não vai resolver não é isso às vezes um simples desejo de duas palavras pode surtir um efeito muito mais amplo Senhor Jesus socorre pronto isso pode ser que tenha uma uma consequência muito mais efetiva então há situações em que nós precisamos começar a mudança em nós que vai ser lenta mas vai ser constante e nessa mudança nós vamos envolvendo do próximo ao mais distante todos aqueles que contam ou que nós contamos com eles ou eles conosco que a gente possa envolvê-los se com uma palavra com um diálogo com um livro que a gente mande não é mas se não puder nada disso com a oração que é possível e está acessível a todas as criaturas muito bem é isso é isso mesmo quando a divina está preparando a pergunta ali tem uma para a Jussara tem uma pessoa perguntando um negócio aqui para você Jussama ela quer saber se você fez parte da mocidade espírita ou precursor ela chama Marlene perguntando ah Marlene você sabe que diz que inveja não deveria existir né mas você sabe que eu tenho uma pontinha de inveja dos espíritas que começaram a ser espíritas desde a mocidade desde a evangelização eu não Marlene eu cheguei assim com meus vinte e alguns anos assim e me colocaram dentro da doutrina pela força da necessidade pela força do amor então eu tenho muitos amigos que foram da mocidade o precursor que foram da mocidade Célia Xavier foram da mocidade do Glacos e eu trabalhei com a mocidade da sociedade espírita Maria Nunes já participando com eles e formatando um programa de estudos da mocidade mas eu não tive essa oportunidade de me sentir uma jovem da mocidade não foi possível mas eu os conheço e muitos de lá com muito carinho que eu tenho por eles faz a pergunta para a Jussara Jussara de palestra de palestra de hora o orador vinha e falava mesmo e explicava e aquelas eu gostava e queria me botar na turma das crianças mas eu não quero ninguém falar nada mas eu não aprendo nada aí eu não frequentei moça de evangelização por causa disso quem me fazia ficar na sala das crianças a minha mãe não conseguia tudo isso que agredi vocês estão tendo de primeira mão hein gente esse momento está sendo bom que a gente está descobrindo coisas muito interessantes daqui a pouco é bom cortar nosso microfone que a gente vai ficar contando segredo aqui aí Jussara mas você já estava treinando no futuro olha só hoje está aí fazendo palestra é que eu dei trabalho tadinha como que a turma não sabia era a rebeldinha da turma pois é é os segredos né é tendo já algum conhecimento olha olha só gente é como isso tem né fazido parte das nossas vidas né ó por mais que eu busque por que tropeço tanto por que que a gente vai tropeçando tanto né e ela tem conhecimento quem fez a pergunta foi a Sueli Teixeira aqui de Uberlândia e até nossa até porque tendo tanto conhecimento a gente ainda tropeça né gente lembra daquela frase tem umas que a gente assim eu não sei muito decorre não mas tem umas que a gente até grava aquela de Paulo de Tarso que falava por que que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço se até Paulo de Tarso né se questionava isso né mas sabe Sueli eu acho que às vezes isso sem absolutamente querer desmotivar a nossa a nossa empreitada de cada vez nos transformarmos mais pro bem né mas eu acho que a gente ainda como ser humano ainda olha sempre o que falta e nunca o que já conseguiu sabe aquela história lá que a gente põe aquele quadro branco na nossa frente aí põe lá um pontinho né qualquer cor que seja que não seja branco a gente vai lá e põe o pontinho e pergunta pra pessoa o que você está vendo nesse quadro eu estou vendo um pontinho colorido tem o quadro branco inteirinho e a gente vê o pontinho né quando por exemplo a vida está tudo bem mas de repente você está aí com problema com o chefe aí pergunta como é que você está a sua vida não porque meu chefe está atrapalhando a minha vida toda aí pergunta tá bem de saúde a família isso tá tudo bem então eu acho que a gente tem essa visão esse foco sempre naquilo que falta sempre naquilo que a gente ainda não conquistou e esquece de olhar o que a gente já conquistou porque se a gente olhar o que nós éramos 5 10 anos atrás versus hoje a gente principalmente nós que estamos aqui nos empenhando a fazer esse trabalho nós mudamos nós crescemos né então eu acho que um pouco é a nós nos 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 despertarmos para essa realidade né de que nós nós conseguimos até na hora que a gente relaciona com o outro a gente vai lá e vê o defeitinho né fala faltou isso aqui né mas a gente não vê tudo que está sobrando tudo que está certo né então vamos deixar de focar um pouco mais no erro principalmente no erro do próximo no nosso quando a gente for olhar para o nosso erro de uma maneira positiva no sentido de que não quero mais continuar fazendo aquilo mas respeitando a nossa condição nós somos espírito da terceira categoria e eu costumo falar terceira categoria para não falar espírito inferior que eu acho mais bonitinho falar da terceira categoria mas aí eu dou uma de malzinha depois e eu falo olha a terceira categoria mas é a última sabe é aquela que está lá mais embaixo não fica feliz lá não de achar que está com medalha de bronze não é a última linha né então nós estamos ali ainda né não dá para a gente dar o que a gente ainda não tem mas nós estamos tentando conseguir então de novo o olho fez uma ação não está feliz ok eu não quero mais fazer isso vamos tentar nos disciplinar para não fazer mas consciente de que é um processo né e e não podemos desanimar né o problema é justamente esse quando a gente tenta e fala tentei tentei mas não consegui se não houver disciplina se não houver persistência consciência né e entendimento que é lá que eu quero chegar eu vou cair 10 mil vezes mas eu vou levantar 10 mil e uma porque eu vou continuar seguindo nesse caminho então vamos lá firme e forte é por isso que a gente vive em sociedade por isso que a gente está aqui todos juntos para a gente um ficar dando sustento para o outro falar tá bom eu também já estou com o joelho ralado já caí muito mas agora enquanto eu cuido um pouquinho do meu vou ter cuidado seu também vamos junto não fica para trás não se preocupa com isso e lembre sempre dessa frase né do apóstolo Paulo Giselma quer falar alguma coisa sobre esse assunto é eu eu estava aqui pensando é da luta interna que cada um de nós trava para melhorar-se a cada dia e as pessoas que estão de fora ignoram o esforço que nós fazemos e não importa que elas não consigam alcançar que estamos melhorando o importante é nós termos consciência disso na medida que nós temos consciência de que estamos melhorando isso nos traz a alegria de prosseguir e a melhor forma de nós alcançarmos esse patamar dessa melhora é nós estabelecermos metas olha este ano eu vou trabalhar isso e isso em mim mas para eu estabelecer meta eu preciso me conhecer e a doutrina espírita me dá condições de eu me conhecer com muita clareza quando ela aborda por exemplo no evangelho segundo o espiritismo o bem-aventurado dos aflitos a causa das aflições ali começa a abrir para nós um leque das causas das dificuldades que eu tenho hoje não precisa eu saber exatamente o que eu fiz mas eu aprendo ali que para eu estar passando por aquilo tem uma causa tem uma origem e pelo meu temperamento eu começo a desconfiar do que que poderia ter sido e dentro desse estudo dessa reflexão que nós vamos fazendo em relação a nós próprios nesse autoconhecimento que a gente vai buscando nós conseguimos trabalhar essa melhoria tá certo? Então fica para todos nós o convite a não desanimar com os equívocos que já cometemos e aqueles que ainda por distração cometemos eles estão ficando cada vez mais raros e vamos chegar num ponto em que vamos trabalhar outros equívocos porque aqueles já já estão mais ou menos dominados por nós então nós não temos que almejar a perfeição de uma só vez essa perfeição ela será fruto de muitos processos reencarnatórios mas nós temos que lutar pela melhoria que vai se dando pouco a pouco e a gente vai trabalhando em favor de nós próprios e do outro Bom, a gente está chegando ao final sabe gente está assim está tão gostoso mas a gente nem vê o tempo passar muito bacana e a gente tem feito assim com os nossos amigos que tem falado aqui pedir para no finalzinho de cada momento nosso que vocês pudessem direcionar uma fala sucinta bem resumida que tocasse que falasse fundo ao coração de quem está nos assistindo quem está nos ouvindo sobre esse tema que foi abordado então eu vou começar com a Jussara para ela olhar assim diretamente para quem está nos assistindo quem está nos ouvindo e dissesse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei e sintetizasse e falasse para quem estiver te acompanhando agora Jussara olha então até levando em consideração tudo que nós consideramos hoje as nossas reflexões da querida Ju né Juselma da participação de todos vocês das perguntas que foram colocadas um novo mandamento eu vos dou né que vos ame que nós nos aconsigamos então nos amar porque de uma certa forma eu imagino que dentro disso tudo que nós estávamos considerando agora nós ainda cremos que não somos dignos de receber amor e principalmente o amor de um ser da grandeza espiritual espírito puro como Jesus e aí por acreditarmos que é pela razão que ainda somos esses irmãos tão inferiores irmãos e irmãs tão inferiores cheio dos vícios dos erros da pequenez que se apresenta às vezes em nossas ações ao invés de nós nos aproximarmos mais desse mestre de amor nós nos afastamos com vergonha porque achamos que ele não vai nos amar quando perceber a sombra que ainda habita em nosso coração mas Jesus é a solução para remover essa sombra então que possamos nós ao invés de nos afastarmos desse ser luminoso que nós cada vez mais sigamos em sua direção humildes pequenos pecadores mas sabendo que esse mestre de amor nos ama e que deu a sua vida por nós para nos ensinar através dos seus exemplos que somos sim os filhos amados de nosso pai criador então a todos vocês eu deixo meu amor irmãos e irmãs de humanidade e que cada vez mais possamos conseguir chegar mais pertinho de nosso mestre e sentir esse amor da sua presença em nossas vidas muita paz muita saúde para todos e até breve ó se prepara que a gente começa com a prece e termina com a prece então você vai se preparando que você vai fazer a prece para nós tá? vai se preparando aí agora Joselma um novo mandamento vos dou e vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei pois é tudo é amor esse amor se manifesta na proporção da nossa condição evolutiva mas tudo é amor desde o verme que labora nas entranhas da terra até os astros que circulam no espaço tudo se movimenta graças ao amor então por mais que nós ainda nos sintamos pequeninos diante do amor ele vibra em nós e através de nós então fica para todos nós o convite a deixar que este amor que muitas vezes está em nossa alma ainda abrigado pela nossa timidez timidez de amar que nós possamos irradiar essa vibração de amor em favor de todos aqueles que vibram em torno de nós que agem em torno de nós começamos a olhar como eu disse aqui os minerais as plantas os animais comecemos a olhar para eles com o olhar onde vibra o amor procurando encontrar neles as qualidades que os levam a servir como criaturas divinas e assim nós estaremos conseguindo ampliar as nossas condições de amar até chegar nesse ponto tão natural de amar uns aos outros como Jesus nos amou esse sentimento ele vibra em nós e ele é tão natural que o que bloqueia ainda é a nossa inibição ainda é a nossa timidez a nossa ignorância da importância do amor comecemos a valorizá-lo comecemos a sentir o quanto ele vibra e nos faz feliz e isso fará com que possa ir expandindo e se tornando verdadeiramente através de nós o elemento que consolida a base na terra eu agradeço a cada um que esteve conosco a cada um que vibrou em torno do que aqui falamos agradeço a fraternidade a rádio fraternidade com seus 12 anos agradeço a todos os que multiplicaram a nossa voz embora pequenina embora sejamos tão pequeninos mas multiplicar a nossa voz para tantos corações que Deus nosso pai possa nos manter envolvidos em suas bênçãos e que Jesus o nosso mestre querido continue sendo o nosso guia iluminando o nosso caminho um abraço a todos vocês um abraço ao Rubens a Divina e a Jussara Deus nos abençoe muita paz muito obrigado gente olha só nós vamos fazer algo assim que eu não treinei com a Jussara nós vamos fazer aqui de ouvindo você vai ouvir uma música de fundo quando você ver que ela baixou aí você começa a prece tá? tá bom vamos ver se a gente consegue fazer isso é é o nosso é que a gente eu gosto de inventar em cima da hora o negócio tá ótimo vamos colocar uma imagem eu vou colocar a música de fundo e aí depois a gente coloca você no vídeo vamos lá é ao vivo vamos lá Pai amoroso aqui nos reunimos seus filhos que ainda se encontram nos primeiros estágios da evolução que saíram do teu regaço para as aventuras do mundo as descobertas as descobertas da materialidade deslumbrados pelas conquistas ainda de títulos ilusórios do poder do poder da riqueza mas aos poucos a nossa alma foi se tornando cada vez mais sedenta e saudosa do teu amor agora um pouco um pouco mais conscientes temos decidido nesta hora suprema de que não queremos mais nos afastar de ti por isso rogamos Pai Celestial que nos fortaleça em nossa fortaleça em nossa determinação para que apesar das dificuldades da subida que se faz necessária após os nossos deslizes no campo da inconsciência que a nossa ascensão para o consciente receba o suporte dos irmãos espirituais que já se encontram em condições de nos auxiliarem agradecemos a esses momentos que ora compartilhamos com seres queridos de tantos lugares de tantas partes do mundo que todos eles possam sentir o nosso abraço carinoso a nossa gratidão e ao mesmo tempo que recebam em seus lares a visita celestial para que haja paz e saúde rogamos a nosso mestre jesus que esteja conosco que possamos sentir o seu abraço o carinho do irmão mais velho da luz da luz em nosso caminho do exemplo de nossas vidas obrigada a todos obrigada pai celestial que assim seja a gente a gente obrigado viu gratidão né divina gratidão a todos um momento muito lindo muito especial com certeza gente esses dias né desde sexta-feira estamos encontrando em coração em mente como se estivéssemos lá naquele salão cheio de flores cheio de muitas energias caindo sobre todos nós obrigada a todos obrigada a vocês duas e a gente vai se vendo por aí viu o tchau de vocês vai você já viu que a gente não quer ir embora tchau gente muita paz muito obrigada gratidão gratidão gente alegria alegria está com você Justara muito obrigada tchau 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 tchau